E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com o Tyrus no mapa Malwarfare. Vocês podem ver que o Tyrus está agora no level 14, então já estamos quase para masterizar o personagem. Então esse mapa é um mapa até que interessante, a dificuldade média. Só no começo é um pouco difícil porque tem uma nave de Protoss que vai em vários pontos, então você vai ter que escoltar. Mas o bosta dessa nave é que vai justo onde tem a base inimiga, bem assim no centro das atenções. Então tem uma missão secundária que eu também achei bem inútil, que você tem que capturar alguns dados de tropas. Alguma coisa assim, eu não sei se eu entendi bem, mas era alguma coisa do AI, alguma coisa assim. Inteligência Artificial das tropas. Aí você capturando isso aí, você tem que pagar por exemplo, 350 de mineral e 200 de gás, alguma coisa assim. Então você tem que gastar seu recurso. Mas imagine você, em pleno desenvolvimento, que você mais precisa de recurso, você ficar gastando para fazer isso aí. Então é meio sacanagem fazer isso, mas eu vou tentar jogar para o meu colega, vou fazer. Mas se não fazer, a gente tem que fazer a missão secundária para pelo menos ter um pouco a mais de experiência. Então com o Tyrus vocês já sabem que a primeira coisa é você fazer o máximo de estrutura possível. Todas possíveis e imagináveis. Para você poder destravar todos os personagens, todos os upgrades e todos os tipos de tropas especiais, o que tiver. Então eu já fiz aqui o Engineering Bay, fizemos aqui o Armory. Tem um negócio para comprar as tropas. Os upgrades também. Aí eu vou fazer isso aqui, a estrutura para poder comprar o Ghost. E depois eu acho que só mais a nave de transporte, que agora eu posso construir três. Então isso também já é uma grande ajuda, pois o Tyrus consegue ter uma mobilidade tanto ofensiva quanto defensiva. Então já temos aqui o Tyrus, então eu já vou mandar ele para tentar fazer a expansão na minha base secundária. Então o Tyrus assim sozinho, no começo ele consegue se garantir. Eu acho, eu não consigo dar 100% de certeza. Aí já fizemos quase todas as construções, estou fazendo aqui o negócio médico, né? Para ter essa nave de transporte. Já abriu o slot para comprar o segundo herói. Então o segundo herói vai ser a médica. Talvez eu possa jogar mais uma vez, né? No modo masterizado. Para ver assim os heróis em que eu não mostrei para vocês. Não tem nada mais a fazer com isso, eu vou continuar para a próxima área em um momento. Aí vamos ajudar, né, aqui, o meu colega aqui, Política da Boa Vizinhança. Olha a diferença, né, do tamanho entre os dos Mariner. Procedem. Procedem, ready. Aí está indo assim a nave de transporte. Então, gente, realmente, ultimamente eu não estou jogando assim muito StarCraft 2. Eu estava mais focando também no Diablo, né, da gameplay do Diablo. Então, não sei se eu vou continuar a jogar, tudo bem que eu investisse uma graninha nesse jogo. Aí eu não sei se eu foco no Diablo 2, né, já que eu já finalizei assim a gameplay do Diablo 1. Só tem algumas coisinhas a mais, né, do jogar, talvez, no Hellfire, né. Modo mais difícil que o modo Nightmare. Aí posso tentar fazer outras gameplays referentes a isso. Um speedrun, não sei, é, coisas que ainda estou maturando aqui a ideia. Mas eu não sei se vai dar certo, pois as vias estão muito baixas. Mas eu estou fazendo esse sim por hobby, né, pois eu gosto desses jogos, eu gosto de gravar as gameplays e fazer as dicas do jogo. Ó, a médica apurando médica. Que negócio hilário, né. Deixa eu soltar aqui a granada, né, a granada master do Tyrus. Aí eu vou destruindo assim algumas estruturas que... Que é bom, deixa eu fazer aqui também as... As... Os S.V.C. Aí eu vou ter que fazer mais uma nave de transporte, caramba! É, você vai ter que destruir essas... Essas torres... Essas torres aí que você vai ter que destruir. Pra poder avançar. Aí, olha o negócio que eu já... Já fiz os S.V.C. Na minha base principal. E eu mando pra minha base secundária. Então eu consigo economizar muito tempo na hora de fazer e... De coleta de mineral. Então fica essa dica. Né, você vai fazendo mais S.V.C. Na sua base principal. E quando fica pronta a sua base secundária, aí você manda pra lá. Opa! Não, caramba! Não, 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 caramba, caramba, caramba! Ferrou, 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 ferrou! Mano, o que que esse Raynor tá fazendo, meu? Deixa eu colocar algumas defesas aqui. Um, vai ter que consertar. Fazer alguns upgrades. SCB, ready? Que beleza! Aí a nave de transporte tá indo assim bem no centro da base inimiga. Então a gente vai ter que ir pra lá. Bom, o meu colega ele soltou o especial do Raynor. Uma coisa que eu achei ruim do Raynor é que ele tem muito pouco especial. Eu acho que deveria ter um pouco mais. Então isso eu acho... Não sei, talvez... Uma desvantagem do Raynor. Se bem que eu gostava no começo de jogar com o Raynor. Mas depois eu vi que existiam... Heróis um pouco melhores do que ele, né? Agora eu vou fazendo aqui alguns upgrades. Vocês podem ver que... Antigamente eu pagava 700 e pouco. Ih, caramba! Mano, da onde que tá vindo esses inimigos, meu? Caramba! Eu tive que gastar, né? O especial do Tyrus. Meu, vou ter que colocar pelo menos uns 4 ou 5, né? Eu vou colocar também algumas aqui na minha base, na minha base principal. Esse maldito aí, esse... Esse inimigo aí. Deixa o cara espiando a minha base, não dá, né? Cara, é impressão ou essa gameplay tá um pouco mais difícil? Não era assim, digo de começo. Não via tanto ataque assim. Ah, mas beleza. Não tá assim nada tão absurdo. Tá numa dificuldade saudável. Compramos aqui o nosso Sirius. Sirius. Aí vamos destruir aqui o... O Tower aqui. Cadê o Sirius? É, agora sim. Aí sim, cara. Bom, mais um Tower. Mano, o que que esse cara tá fazendo, meu colega? Eu vou fazendo alguns upgrades, né? Pra ficar um pouco mais forte aqui os meus personagens. Muito é bom você ficar fazendo esses upgrades. Ó a granada do Tyrus. Cara, essa granada é muito forte. Esse healing da médica também, ajuda muito. Então... Aquela habilidade do Marauder é bom, mas porque... A habilidade da médica realmente a cura dela é instantânea, então vale a pena. Se bem que às vezes eu achava muito tonta, né? Mas fazer o que? Se você acreditar... Oh caramba, mano. Meu, o que que o Raynor tá fazendo, velho? Bom, pelo menos ele fez a missão secundária, então não tenho o que reclamar. finalmente o cara pelo menos comprou o beto cruiser mas um beto cruiser não faz tanta diferença ele tem que fazer pelo menos mínimo 45 pra ter um mal alto poder de fogo então vou aqui por baixo né pra porque vamos fazer aqui a limpa né desse caminho pois quando minhas tropas assim forem renascer vai ter que fazer esse caminho né então eu vou aqui por baixo vou ter que fazer mais nave de transporte eu vou fazer uma aqui mais outra aqui e já termina tudo aí vamos aqui fazer aqui a limpa da base inimiga solta que a minha granada master um canhão pra ajudar então eu gosto dessa habilidade do cirio isso é o que eu coloquei dos cílios cara isso aqui é muito da hora eu posso falar que essa é a melhor combinação gente pra mim assim né não sei se avalia assim mas eu gostei dessa combinação é que é coronavírus e aí 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 E eles não sejam tão felizes Para o Paranáue Bom, meu colega está defendendo a base Então, beleza O time está bem organizado Um pouco de ajuda aqui Ah, eu usei aqui o especial do Tyrus Aí ele desce Nossa, ele desce assim Ele chega Chega causando, né? Com o Odin Cara, é muito louco, mano Muito louco Uh Eu estou aqui Com o Odin Bom trabalho Eu tenho que pedir mais Com o Odin Desenvolvido Cara, eu gosto de jogar com o Terran Eu acho muito, muito da hora Onde é que o Odin Zerg Eu não gosto Protoss Até que mais ou menos Cara, mas Terran é muito da hora Se bem que Eu acho Um dos mais fracos Se você for jogar no modo Multiplayer Eu vejo que muita gente joga mais com Zerg Então, não tem como Ganhar de Zerg Porque Zerg É sem a quantidade de tropas Assim, eu vejo muita gente Dando bem com Zerg O Terran, acho que no Starcraft 2 Ele ficou muito fraco Oh, caramba Essa médica é muito tonta, mano Não Caramba, morreu, morreu Morreu, morreu Ah, que bosta Essa médica é muito tonta, mano É O que está dentro de mim? Os sistemas foram fechados por Towers Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer Isso é apenas um transporte Ela não tem espelhos para me defender Da minha espelha Mas, pelo menos, se você comprar Ela já morta Ou ressuscitar Acho que é uns 200 de gás Então É uma taxa que que módico Nessa é tão absurdo Então Vamos aqui É Já fizemos aqui quase Quase tudo É, gente Realmente Em tempos de pandemia Assim, tá fogo Porque Eu tô quase dois Mais de dois meses Assim, sem cortar cabelo Eu tô parecendo aquele professor Aizawa, né? Daquele anime O Boku no Hero O Eraser Head Oh Não mata não Não mata não Aí Olha a mobilidade que eu tenho Assim, é Isso assim É muito da hora Qualquer O que for É Aí Tem alguns inimigos Então Vamos matar Fazer aqui A limpa Realmente Essa médica Gosta de se meter em Enrascada, né? Tem que mudar o AI dela Alguma coisa assim De ficar recuado Uma beleza Uma beleza Vamos avançar Vamos avançar Nossa Nossa Mano Nossa Mano Nossa Mano O canhão O negócio Tá gigante Deve ser Bem mais potente Nossa Nunca Nunca Cheguei assim Não sabia que ele tinha Essa Essa vantagem Eu vou fazer aqui Mais um update Uma Euiders Ok Então Estamos Nossa Isso Chega O hospital Nós O Nuxe também. Agora só falta a Nikara, que é a médica. Acho que vai dar pra masterizar todos os personagens nessa gameplay. Granada. Posso falar que o último upgrade talvez seja a bomba nuclear. O Oldin, o especial do Oldin, ele vai conseguir soltar a bomba nuclear. Então, esse vai ser o último especial. O último upgrade. Nossa, essa habilidade do Ghost é muito da hora, é muito forte. Nossa, esse canhão do Sirius, cara, tá muito forte, né, no level máximo. Cara, eu realmente, eu não botava muito assim, muita fé nesse Tyrus. Mas depois de jogar, cara, eu tô achando assim muito da hora. Pô, acho que meu colega tá protegendo a... A nave de transporte, né. Deixa eu destruir. Pronto, pronto. Aí, deixa eu usar aqui a nave de transporte. E... Pou, pousa bem no canhão. É, aí sim. Ah, ele tem os Battlecruiser dele. Vai lá. Eu tô vendo que o cara não vai, então... Eu vou ter que ir. Então já masterizamos todo o personagem. Cara, o negócio tá... Tá show. Tá punk. O tamanho do canhão, cara. Tá, tá muito da hora. Tá gigante. Que beleza. Ele é os Battlecruiser. É, o negócio tá... Tá bom aqui, tá até forte. Não, vai pra baixo aí, ó, seu animal. Aí, agora sim, né. Usou o teleporte. Ela tomou um healing pra vocês. Então, acho que já... Já tá quase terminando aqui a missão. Só falta mais uns 20 segundos. Vai vir alguns inimigos de nada. De bosta. Mais um canhão aqui pra proteger a gente. Nossa, essa habilidade do... Do gosto, assim, é muito da hora. Então, good game! Espero que vocês gostem dessa jogabilidade. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.